Fala goleirada, tudo tranquilo? Antes de ficar começando mais um vídeo aqui, estou eu novamente no Parque Vila-Lobos vim fazer um jogo aqui, mano, hoje eu fui simplesmente fantástico, fantástico, fantástico usando a defesa aí que eu acho que foi a defesa mais muito que eu já fiz na minha vida vocês vão ver aí, a luva que eu usei foi essa luvinha aqui, da H.O. Soccer modelo... não deu, mano, não deu a luva que eu usei foi esse modelo da H.O. aqui, modelo One no corte-hole negativo, uma luva excelente e aqui o gramado dos melhores, vocês vão ver que ela trabalhou bem usei também o conjuntinho da EvoStore, se quiser ir lá chega neles que eles tem um material de qualidade, sem mais elonga já deixa o like, como é, se inscreve no vídeo de hoje Subiu! Boa bola, Cadu! Ó, tá certinho Boa bola, Luan! Boa goleirão! Fala Bolaireão! Boa bola! Fuleiros! Fala N標���. Botou e gravei, papai! Fuleiros! Parabéns! Subiu! Goleiro? Deu! Subiu! Viajou? Bom galera, fim de primeiro tempo aqui, a gente está com o placar de 1 a 0 Conseguimos fazer um gol aí, numa falha do goleiro Ele bateu direto O goleiro aceitou a falta cruzada E vamos acertar e conseguir Fazer algumas defesas importantes Vamos alinhar tudo bonitinho Para ir para o segundo tempo E conseguir a classificação Subiu! Subiu! Seis! Deu! Dez aí, vai! Vamos, vamos! Isso! Tira! 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 Vamos o time, vamos o time, não pode deixar assim Parte! Vai adianta, hein! Aí vai adianta, hein! Paga uma para nós! Calma! Puta! Não pode ter um goleiro, vamos! Vamos! Calma! 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 Ei! Ei! Porra! Pega a bola! Você é foda! Pega a bola! Entendeu, Ricardo? É nóis Vem cá Aí! Vamos, vamos, vamos! Sua mãe deve ser uma abençoada Nossa, ela é, graças a Deus Melhoras aí, hein? Tamo junto, velho Bom, galera, isso daí Infelizmente a gente acabou nos acréscimos ali Fazendo um pênalti Eu fui pro lado, bola pro outro É difícil, mas tá bom Fiz uma defesa espetacular lá E acho que foi uma das mais bonitas que eu já fiz na minha vida Usei aquele conjuntinho top Da EvoStory Se você quiser garantir o seu Não só esse como o outro, só você aqui no link na descrição Também usei a HO Que trabalhou bem pra caramba hoje E tem um cupom de desconto, só vocês irem lá Já deixa o like, o comento e se inscreve Até o próximo vídeo de cá, é nóis Tchau